E aí, pessoas! Eu sou o Edu Reis e eu venho aqui te fazer uma pequena pergunta. Tu já teve algum problema para organizar os seus componentes de determinado jogo? Já, né? Então, fica aí e veja 5 alternativas para deixar de usar ziplocks. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Sabe quando tu guarda teu jogo assim, que tem vários componentes, tipo um Banquete Odin, por exemplo, que tem um monte de pecinha, o Arcadia Quest, por exemplo, que tem aquele monte de coisa, o setup é enorme, e aí tu tem essas pecinhas moralistas ali e tal, e tu demora um tempão só para te montar o jogo na mesa? Então, isso é problema para muita gente. Mas nesse vídeo eu quero te trazer 5 alternativas para deixar de usar aqueles saquinhos que ficam soltos na caixa ali, com cada um com alguma coisa, e ter outro tipo de organizador para isso. Claro, a gente sempre tem a opção de usarmos inserts, e a Bucaneiros, por exemplo, faz um trabalho magnífico fazendo os inserts personalizados para cada jogo. Mas às vezes a gente não tem verba para a gente conseguir investir num trabalho mais elaborado como esse. Outra opção é a gente fazer o nosso próprio insert. Só que nem todos também tem aquela habilidade manual para fazer isso, né? Então, vamos lá. Primeira alternativa para a gente deixar de usar ziplocks. Organizadores acrílicos. Esse aqui, por exemplo, eu estou usando aqui, ele tem 6 compartimentos. Os compartimentos, eles são redondinhos, ou seja, quando a gente vai... Olha, ele tem uma travinha aqui, ó. Quando a gente vai pegar, é mais fácil de pegar do que aqueles com fundo quadradinho, né? Eu uso aqui, por exemplo, para separar tipos diferentes de componentes, ou para separar aqui valores diferentes de moedas, né? Então fica ali uma caixinha, um organizador ali que separa ali no meio da mesa e tal, que todo mundo consegue identificar mais fácil os valores assim. Ou também eu uso para guardar os componentes de cada cor de jogador, né? Dependendo do jogo, esse tipo de organizador é extremamente útil. E como ele é fininho, baixinho, ele consegue caber na caixa ali sem ocupar tanto espaço assim. Então, tá aí. Dica número 1. Organizadores de plástico. Dica número 2, que é uma dica que eu acho que vocês já devem ter visto em alguns vídeos aqui. Pelo menos no root eu faço isso. São caixinhas de acrílico, ó. Essas aqui são principalmente para te guardar os componentes de um jogador. Nesse caso aqui eu tenho uma caixinha para cada facção do jogo, cada facção do root, né? Aqui com as pecinhas adesivadas, né? Os gatinhos aqui. Aqui outra facção, por exemplo, ó. Os gatos aqui, por exemplo, eu estou usando aqui uma caixinha de... Vamos tirar dúvidas. Eu nunca lembro, mas essa aqui tem uns 6, 6 e pouquinho. Mas é uns 6 centímetros interno, tá? 6 por 6. Essa aqui cabe os gatos que têm mais peças. Eu tenho outras facções aqui, ó, como os corvos, que têm menos peças. Tem aqui os ribeirinhos que apareceram no último vídeo aqui do root no canal. Também tem um pouco menos de peças, né? Então, tu pega ali, por exemplo, a caixinha que vai comportar para a facção que mais vai gastar, mais vai precisar de espaço. E vai pegar e usar esse tamanho para te ter um tamanho padrão ali. Colocar na tua caixa do jogo. Tá bom? Então, caixinhas de acrílico são uma ótima opção também para te organizar. Aí tu chega lá, ah, eu quero um jogador azul. Tu simplesmente dá a caixinha com os componentes azul spread. Dica número 3. Esse aqui é muito interessante e serve praticamente para qualquer jogo. Só que esse aqui não serve para te guardar os componentes. Ele serve para te usar durante a jogatina. Ou seja, ele vai servir para te usar durante a partida vai acontecendo ali no meio da mesa. Que são essas caixinhas aqui. Isso aqui eu descobri há pouco tempo. Eles são porta cupcakes. E ele tem um encaixezinho. Então, dá até para te guardar alguns componentes aqui, mas eu acho que não seria muito o caso, porque também é meio fácil de abrir. Fácil, né? É relativamente fácil de abrir. Então, no manuseio, assim, que vai levar a caixa do jogo, pode ser que abra. Mas isso aqui é interessante, né? Daqui a pouco, se tu tem a caixa baixinha, que aí ele não consegue fazer esse jogo aqui para cima e para baixo, talvez até funcione para guardar componentes na caixa também. Mas ele é um pouquinho mais sensível, tá? Então, daqui a pouco, tu consegue usar ele, mas para uns componentes um pouquinho maiores. Eu vou pausar esse vídeo rapidinho só para colocar algum tipo de componente aqui que eu acho que ficaria legal, tá bom? Espera aí um minutinho. Pronto, olha só. Aqui eu tenho aqui umas moedinhas do Arcade Aquest, por exemplo. Então, ele funciona, só que como eu falei, ele é um plástico meio fininho, porque a intenção é ser uma embalagem descartável e não é tão confiável para te guardar peças. Até que está meio amassadinho aqui nesse cantinho. Mas ele também não é tão ruim de utilizar. E aí tu fica ali, né? Fica ali interessante de tu manusear e deixar ali no centro da mesa onde todos consigam alcançar. Tá bom? Essa foi a dica número 3, então. Embalagens pequenas, porta cupcake, por exemplo. Isso aqui tu vai achar em lojas de embalagem, obviamente. Certo? Loja de embalagem tem muita coisa boa, cara. Muita coisa mesmo. Dica número 4, que é um complemento da dica número 3. É o 4, veio depois do 3. Isso aí. Dica número 4, então. Forminhas de cupcake. Essas forminhas aqui, elas são de silicone. São bem molezinhas. Tá? Que eu também uso na hora da jogatina para eu colocar os componentes. Parou. Eu também uso na hora da jogatina para colocar os componentes. Então, ali, fica ali o alcance das pessoas. Não deixa transbordar, tá bom? É melhor botar que caiba o suficiente. Enfim, é bem legal. Elas têm umas cores bem vivas, bem chamativas. Fica bonitinho da mesa, sabe? Organiza. A galera, né? Tu pode daqui a pouco um ticket ride, por exemplo. Que cada um tem os seus trenzinhos. Tu dá uma forminha dessas. Vou pegar outra cor aqui. Dá uma forminha dessas para cada jogador. Ele põe seus trenzinhos ali, fica organizadinho, sabe? Ou até no Catan ali, as suas cidades. Enfim, né? Tem vários jogos que dá para te usar. E elas têm várias cores e tamanhos. Elas são bem gostosas de manusear e tal. Enquanto tu não está usando na jogatina, né? Elas tu também pode usar para fazer cupcakes com elas. Eles são amuchusos, né? E também, como é coloridinho, fica ali bonitinho na estante. Né? E tal. Muito legal. Então, esse aqui não serve para te guardar os componentes dentro da caixa. Não serve. Mas serve para organizar a mesa durante a jogatina. Eu achei isso aqui show de bola. É um pouco mais caro. Mas, assim, dá outro tchan. Dá outra experiência para a jogatina. E por fim, a dica número 5. Que é como eu realmente guardo as minhas moedas do Arcadia Quest. Ou do Masmorra dentro da caixa. Que são saquinhos de pano. É. Saquinhos de pano são interessantes para a gente guardar moedinhas, né? Ou alguns dados, por exemplo. Algumas peças um pouquinho mais robustas. Eles substituem o ziplock de uma forma mais... Como é que eu vou dizer? Mais elegante, né? Tem aqui esse vermelhinho de paninho. Ele tem essa boca aqui, né? Que fecha. Então, eu não colocaria componentes muito fininhos aqui. Muito pequeninhos aqui. Porque o saquinho aqui... Como a gente fecha essa boca aqui, né? Eu não vou dar um nó aqui. Porque daqui a pouco eu não vou nem conseguir abrir. Mas como ele fica levemente fácil de abrir, né? Componentes pequenos podem acabar caindo do jogo na caixa. Então, depende muito para que você vai usar. Mas eu acho muito interessante quando tem jogos com dinheiro. Aqui, por exemplo, eu tenho as moedinhas do Tsukiji. Né? Tudo moedinha de metal. Tem as moedinhas do Charterson também. Que eu corto aqui junto. Acho que combinou legal. Né? E aí fica muito bacana deixar assim... As moedinhas saindo assim... Do saquinho na mesa assim. Fica bem bonitinho. E fora que dá uma sensação... Também muito interessante... Para o manuseio. Certo? Aqui eu tenho os dadinhos do RUT. Aqui as peças que vão no mapa do RUT. Também eu guardo na caixinha. No saquinho. Fica bem bonitinho. Fica um negócio mais rústico. Mais interessante. Então, essas foram as nossas cinco dicas. Organizadores de plástico. De acrílico. A segunda foi as caixinhas de acrílico também. Onde você pode guardar os componentes de cada jogador. A terceira foram pequenas embalagens. Como, por exemplo, aqui a de cupcake. Cupcake. Cupcakeira. Não sei como é que é o nome disso. A quarta, então, foram forminhas de cupcake. Isso aqui é um pouquinho mais caro. Mas fica show de bola de usar. Isso aqui foi um amigo meu que indicou. E por último, saquinhos de pano. Que eles são, acho que, os menos úteis dessa lista. Mas também são os, talvez, um dos mais bacanas. Se tu curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o teu like aí. Não esquece de deixar o teu comentário. E também comenta com a gente o que tu usa para guardar os componentes do jogo. Ou para organizar os componentes dos teus jogos durante uma partida de jogos de tabuleiro. Durante uma partida de board games. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê, ou se esbarra por aí, no próximo vídeo. Bati nas moedas de novo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.